CAPÍTULO V. DA BASE DE CÁLCULO Artigo 7º. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direito transmitidos ou cedidos no momento da transmissão ou da sessão. § 1º. Não será abatida da base de cálculo do imposto qualquer dívida que onere o imóvel. § 2º. Não compor à base de cálculo do imposto o valor total ou parcial da construção que o adquirente prove já ter executado, diretamente às suas custas, integrando-se em seu patrimônio. Artigo 8º. Nos casos em que o imposto é apago antes da transmissão, a base de cálculo é o valor do bem ou do direito na data em que for efetuado o pagamento. Artigo 9º. A base de cálculo será determinada pela administração tributária, a qual poderá valer-se de um ou mais os seguintes elementos. Inciso 1º. Planta de valores imobiliários. Inciso 2º. Pesquisa de preço corrente de mercado. Inciso 3º. A declaração de qualquer das partes envolvidas na operação. Inciso 4º. Características dos imóveis, tais como, área construída e de terreno, localização, padrão e estrutura de construção, cobertura, alinhamento, situação do lote, situação de unidade construída, estado de conservação, situação da quadra, topografia, pedologia, limitação, fome e acessibilidade a equipamentos urbanos e variáveis técnicas utilizáveis para fins de alienação de móveis. § 1º. A base de cálculo do imposto será o valor declarado pelo sujeito passivo. § 2º. A base de cálculo determinada pela administração tributária não poderá ser inferior ao valor estipulado na planta de valores imobiliários. § 3º. A avaliação do imóvel pela administração tributária tem validade máxima de 30 dias. § 4º. O valor declarado pelo sujeito passivo nas operações de que trata o art. 2º da Lei nº 459, de 30 de dezembro de 1998, poderá ser usado como base de cálculo para efeito de desapropriação do imóvel pelo Poder Público Municipal. § 5º. Na hipótese do cálculo do Itibri na forma de que trata o inciso 13 e o parágrafo 1º deste artigo, fica resguardada a administração tributária de realizar lançamento suplementar de ofício, quando constatado que o valor declarado pelo sujeito passivo não corresponder efetivamente ao valor venal do imóvel. Art. 10. Nas transações subsequentes, considerar-se-ão como base de cálculo do imposto parte do valor vinal indicados, quando superior ao valor da transação. § 1º. Na instituição de fideicomisso e na seção de direitos de usufruto, 70% § 2º. Nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, 30% § 3º. Na comissão de direito real de uso, 40% Art. 11. Nas transmissões por acessão física, a base de cálculo será o valor da indenização ou o valor venal da fração ou créscimo transmitido, se maior. Art. 12. Em caso de discordância sobre o valor avaliado, o contribuinte ou responsável poderá solicitar reavaliação do referido valor, fundamentando tecnicamente seu requerimento, no prazo estabelecido em regulamento. Parágrafo único. A reavaliação será realizada em loco por técnicos da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Cimeve, produzindo-se um laudo técnico de avaliação.